Bom dia, um vídeo bem rapidinho. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de décimo terceiro. Na tarde de ontem eu recebi meu décimo terceiro e hoje pela manhã, consultando o aplicativo de banco, a Fernanda olhou e falou, ué, tua conta tá zerada, cadê? E eu paguei todas as dívidas, todos os empréstimos, todos os consignados, todos os créditos e salário, créditos automáticos, paguei todas as contas pendentes, luz, água. Por que, pessoal? Porque o mês de janeiro tá chegando e junto com o mês de janeiro, vem conselho profissional, mais de 500 reais, IPVA, mais de mil reais, IPTU, entre outras contas que todos nós temos que pagar. Mas parece que um espírito do décimo terceiro toma conta de determinadas pessoas e essas pessoas olham pra si próprias e dizem, peraí, 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 pera, 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 eu mereço, né? E vão lá e mudam o corte de cabelo. Lá se vão 200 reais. Ah, eu mereço uma roupa bacana pra passar o Natal. Lá se vão 500 reais. Puxa vida, eu tô indo passar o Natal na casa de tal familiar, quero levar alguns presentes bem legais pra todo mundo. Lá se vão mais mil reais. Puxa, eu não quero terminar o ano sem dar uma reforminha aqui, passar uma tinta aqui, fazer isso, fazer aquilo. Lá se vão mais mil reais, né? E de repente, dia 2 de janeiro, o espírito do décimo terceiro, o espírito de Natal, o espírito do consumo vai embora e você fica só com a depressão e com as contas. Pense, resista ao espírito do décimo terceiro, resista. Pense 30 vezes antes de gastar o teu décimo terceiro. Lembre que por mais que a televisão diga pra você que o Brasil está bombando, as exportações estão crescendo, etc. Pense na tua realidade. Pense na tua conta de supermercado. Pense no teu plano de saúde que cresceu, subiu, né? E o teu salário não subiu, né? Pense na tua conta de água que subiu e o teu salário não subiu. Pense nas despesas de início de ano. E lembre, no dia 2 de janeiro, a hora que você cair em si depois das despesas de fim de ano, lembre, puxa vida o Daniel disse, né? É mais ou menos aquela ideia do, puxa vida, eu trabalhei o ano inteiro, então eu mereço, né? Eu mereço estar bem. Claro que você merece estar bem. Se você tem alguma questão de saúde pra resolver, ok, acho que agora é a hora. Tem aquele implante, aquele dente que caiu e puxa, e você tem ali o décimo terceiro e esse dinheiro pode te ajudar? Beleza, invista nisso. Você quer ir visitar um familiar e o teu veículo tá meio estragadão, tá meio emperradão e você precisa dar aquela revisão, dar aquele trato, trocar o óleo, caprichar na tua segurança? Ok, invista nisso, mas invista em algo que se torne permanente, né? Invista em algo que possa ser visto, tocado e usado por você. Agora, uma galerinha, né? Movida por esse, entre aspas, espírito do consumo natal, né? Faz aquelas despesas gigantescas pra servir uma ceia, pra comer aquilo que não come o ano inteiro. Passa o ano inteiro a base de pão com banha, né? E daí chega na noite de natal, quer ter o tender ali com um suquinho de laranja, quer ter o seu peruzinho, né? Quer comer aquela lasanha especial, aquela torta, champignon, aspargo, um monte de coisa que nunca viu durante o ano. E no dia seguinte, vem a depressão da despesa. Infelizmente é assim, pessoal. A gente não pode se enganar. Pense 30 vezes. Dá uma olhadinha naquele vídeo lá que a gente fez a respeito de hoje é natal. Quanta gente pode ser feliz com um copinho de água? Converse com a tua família. Explique pra eles. Natal é todo dia, pessoal. Natal é todo dia. E essas despesas podem fazer do teu ano um ano muito, mas muito mais triste. Um ano muito, mas muito mais complicado. Por mais que digam que as coisas estão bombando, as coisas estão bombando para os empresários. Os empresários estão enriquecendo cada vez mais. As custas de menores salários, as custas de menos direitos pra mim e pra você, né? E aí não se iluda. Sempre que você ouvir que a prosperidade está chegando ao Brasil, lembre. Essa prosperidade é pra aqueles que são donos dos meios de produção. E não pra você. Olhe pra tua carteira. Vá até o supermercado e tente comprar um quilo de alcatra pro teu natal. Vê lá quanto é que você vai gastar. Como é que vai ser o meu e o teu natal graças a essa gente que tá aí? Né? Mas a gente precisa pensar um pouquinho além. A gente precisa pensar como é que vai ser o nosso ano 2020. Se você tem filhos, se você tem netos, se você depende de um plano de saúde que você não pode abandonar, que esse governo tinha o compromisso de ajustar os preços conforme a justiça. Não, mas de repente parece que no momento em que eles entraram, as coisas... parece que aquele discurso todo ficou pra trás, né? Os planos de saúde cada dia mais caros, cada dia mais violentos contra as pessoas. Tudo contra mim, né? Tudo contra mim, tudo contra você. São eles contra nós. E nós podemos nos defender dessa forma, né? Nos protegendo do consumo. Nos protegendo do consumo. Deixando de gastar. Deixando de gastar. Pagando as nossas contas. Pleiteando nossos descontos. Sei lá, pessoal. Acho que esse é o momento ideal pra gente pensar. Pode ser que você não tenha teu décimo terceiro, mas teu esposo tenha. Seja o décimo terceiro da aposentadoria. Seja o décimo terceiro de um filho. Pense muito. Eu sei que muitas vezes fim de ano é aquele momento da gente realizar sonhos. Mas esses sonhos todos vão embora. No dia 2 de janeiro. Um bom dia.